Olá pessoal, boa tarde. Vou mostrar pra vocês aqui, tá, o que esse torninho faz, torninho caseiro que eu criei, tá, e ele não é só um turno, pessoal, pra madeira, ele é mais que isso, tá, vejam o vídeo que de repente vocês gostam, tá, tem umas ideias bacanas aí, e se gostar, dá uma curtida, aí, valeu. A princípio é o turno, né, pessoal, né, como todo turno tem essas guias, né, aqui ele tem essa guia, tá, e ela corre aqui pra frente. Vou mostrar pra vocês aqui, pessoal, a opção de torno dele, tá. Tem aqui uma placa, né, essa placa é metal, tem uma chapa de metal de 12,5 litros, tá, que é madeira. It's hot. Demonstração rápida, pessoal. Tchau. 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 Esse torno, pessoal, também é furadeira, tá. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, a opção de furadeira dele. Pode deixar, vou só eliminar essa parte aqui. Tirei essa peça aqui. Tirei essa peça aqui. Tchau. 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 Vamos fazer um furo. Faz um furo muito preciso. Vamos desligar aqui, vamos soltar né, aí pessoal, eliminando aqui, daí tem a garra, tá, ela enrosca no mesmo local, né, ela enrosca no mesmo local onde vai a placa. Vamos mostrar aqui tá, a madeirinha aqui só pra vocês ficarem por dentro, só pra vocês entender. Vamos tirar aqui o mandril, né, tirar o mandril e instalar o ponto rotativo, né, ele enrosca no mesmo local. Então vamos colar aqui na garra, tá, vamos encostar aqui, tirar o ponto rotativo. E aí. É outra opção, é outra opção pra torminhar, tá. Vamos lá. 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 aqui, vamos soltar, ele além de torno pessoal, ele também é uma lixadeira, vou mostrar para vocês a lixadeira que ele é, vamos soltar aqui o ponto e vamos transformar em uma lixadeira, vamos colocar aqui pessoal, o disco para lixar na placa, vou instalar ele aqui, está vendo aqui pessoal, está lá, tá, a lixadeira, está lá, ok, 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 ok Eita, virou uma lixadeira, né? Deixar as peças, né? Na beira-pó. Vamos desligar, tá? E aqui, pessoal? Além de lixadeira, ela tá bem. Esse torneio também, além de lixadeira, é também uma serra de policorte, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos soltar aqui. Vamos soltar esse aqui, tá? Vamos instalar esse disco aqui, ó. Vamos soltar, ó. Vamos soltar uma vez, vamos instalar uma vez, vamos instalar uma vez, vamos instalar Vamos colocar aqui Tem que eu sou posta pessoal, não é? Tinha... esse suporte aqui Vai entrar aqui. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, pessoal, esse torno, né? É um torno. Além de torno, furadeira, né? Fichadeira, policorte, pata-fé, ele também transforma numa circularzinha de bancada, tá? Eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou desligar aqui, ó. Vou soltar aqui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tiramos. Tiramos. Vai virar, pessoal? Vamos circular, tá? Ela vai se tornar uma circular agora. Vamos ligar. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, pessoal, instalado, né? E aí, ó. Pessoal, isso não é um serviço de brincadeira, viu? Tem que ter muito cuidado com uma serra dessa, porque é muito perigosa. Não tem que fazer um serviço muito bem feito, né? Essas invenções da gente aí, ó. Tem que ter responsabilidade por elas. Então, vamos fazer uma coisa segura. Pessoal, vamos aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Na opção torno. Na opção circular, tá? Aqui tem uma setinha aqui, pessoal. Indica a posição que ele vai encaixar, né? A bancada. Vai chegar aqui, ó. Aqui, ó. Essa posição aqui, ó. Tá? Vai virar agora. Nossa, circular, viu, pessoal? Vamos parar aqui, né? Vamos encaixar aqui, ó. Aqui, ó. Certo, pessoal? Certo, pessoal? Aqui eu tenho, ó. Aqui eu tenho, ó. 2 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros, 8 centímetros, 10 centímetros. Tudo medido, pessoal, tá? Essas linhas aqui, ó. Tudo são centímetros, medido. Então, chega até 30 centímetros, tá? Tá na porta dessas maiores, tá? Vamos seguir o contrário, média da fita. Vamos botar a demonstração aqui, ó. Vamos botar aqui, 5, 10 centímetros, tá? Pessoal, corta a chapa de até 18 milímetros, tá? Chapa de até 18 milímetros. Vamos botar aqui, ó, de 15 milímetros, ó. Vamos botar aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Isso é madeira, pessoal. É, madeira. Não dá até marcas de 1 centímetro, né? Pessoal, até isso aí, tá? Minha invenção. Se vocês gostaram, dá uma curtida aí, tá? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.